e a gente coloquei esse mamutinho aqui ó o cara que é estrelado né mano deixa o cara né não tinha tá nem para colocar uma musiquinha não é mas não é só que eu vou entrar que eu eu quero a tribo top, tá? vamos lá quero a tribo top, vou quero a tribo top ó eita ó esse cara aqui ó tá estilando esse cara na tribo, tá? tá?